Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça consideram necessária a autorização de cônjuge de fiador em contrato de locação de imóvel. Sem essa autorização, a garantia é nula. No caso analisado, um imóvel em Porto Alegre foi alugado e o fiador se obrigou solidariamente a responder pelos débitos por todo o prazo de vigência do contrato até a desocupação do local. O contrato foi prorrogado e a locatária deixou de pagar aluguéis e despesas relacionadas à locação. Por conta dessa dívida, foi celebrado um instrumento de transação extrajudicial sem o consentimento do cônjuge do fiador e os débitos vencidos foram parcelados. Mas as obrigações previstas não foram cumpridas e os locadores ajuizaram a ação de execução no valor de quase R$ 48 mil. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, destacou que a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia. Os ministros consideraram que o instrumento transacional cria novas obrigações, prazos e formas de pagamento e funciona como se fosse um novo contrato, sendo necessária a aprovação dos fiadores e dos cônjuges. Por unanimidade, a terceira turma declarou nula a garantia da transação extrajudicial e extinguiu a execução contra os fiadores.